Partindo pra BTM, no Calabouço, fazer um treininho hoje de dorsal. O coach Roberto Frondo já tá lá me esperando. Falta 23 dias, vamos pra cima. Isso tá começando. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.